Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo uma faxina aqui em casa e vou estar mostrando aí tudinho pra vocês. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, vou começar aqui organizando o quarto, trocando a roupa de cama, limpando os móveis, colocando a roupa pra lavar, né, a roupa de cama. Então, vamos lá começar que tem muita coisa pra fazer. Lulu tá aqui, minha ajudante número um, né, amor? E aí, então, bora lá começar! I can't be sad with you, just take my hand and fly up through the dreams, where the skies are so clear. I can't be sad with you. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields, where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams, where the skies are so clear. With you, with you, I wanna stay with you. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams, where the skies are so clear. I wanna stay with you, I wanna stay with you. Let's go, follow me. Here we go, Josie Panamu. Alright, guys. Let's go God, Roy Walsh. I wanna stay with you, Paul Shaw. You areartic fans, huh? Who is your star? Why am I not to stay with you? I want to stay with you. But too, you may be so excited. That's all. You may be forgot to stay with me. It's not a star. Earlier this evening. He wakes me. Hey, I want you to stay with me. We'll sort of transform you to your star. Great goad经. The people are so bright goes away. It's been a little start. Bom pessoal, aqui está o nosso banheiro Já bem limpinho e cheiroso Está aí para vocês o resultado Da nossa lavada Alguns momentos depois Tchau 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 Então pessoal, agora a gente vai fazer aqui A limpeza da garagem, vamos lá Bom pessoal, está aqui então né Nossa garagem já bem limpinha E organizada Os tapetes já estão secando ali também Dois mil anos depois Bom pessoal, então terminamos aqui de organizar a casa né Agora vamos começar a limpar o chão Então vou começar aqui pelo meu quarto Então bora lá Então tudo limpinho aqui né Já desci todas as coisas Lulu está ali como sempre né Me ajudando Tudo ajeitadinho, tudo cheirosinho Agora Vamos partir para o quartinho do Otávio né Que ainda tem muita coisa aí para a gente limpar Terminei o quartinho do Otávio aqui Aqui pessoal Ficou também já bem organizadinho Agora vamos continuar Então pessoal, vou começar aqui a fazer a limpeza da sala E vou mostrar tudinho aí para vocês Vamos lá Música Então pessoal, assim ficou a sala né Já descemos tudo Falta só descer as cadeiras aqui E já está tudo organizadinho Agora Vamos botar Vamos botar Vai limpar a cozinha Olha lá ele lá Música 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 Terminou de limpar a área de serviço E aí ficou assim A marinha ainda está trabalhando E aí eu ainda vou lavar Essas roupas de cama também E ainda tem uns panos de chão né E é isso Ficou tudo limpinho Música Música Bom pessoal, então vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!